Vai! Vem! Vamos! Começou, meu querido! Eu não vou conseguir! Eu vou conseguir! Deixa eu ver aqui! Eu vou conseguir, né? Eu vou... Eu sou muito boa! Vamos lá, João! Vamos lá! Será que não passou? Então, eu... Então, eu vou lá! Eu vou treinar! Vamos lá para ele, mano! Eu vou lá, João! Olha o que é! Olha! Olha, João! Está começando! Está começando, velho!